Atenção, atenção! O baile vai começar! Se é Anderson, olha bem, vem comigo! Cevete a gelada e mulher é bom demais, todo mundo quer O som do meu carro é filé, eu abro porta-malas e pego tudo que vier Cevete a gelada e mulher é bom demais, todo mundo quer O som do meu carro é filé, eu abro porta-malas e pego tudo que vier A semana inteira saio pra balada, fico de bobeira de olho na muleirada Não marco bobeira na minha cantada, só pego gatinha, sou quem tá muleirada Eu pego uma, duas, três, se vacilar eu pego tudo de uma vez Levo pro meu carro e raço pro motel, vou tirando seu óleo e me depois fazer o creio Vai! Cevete a gelada e mulher é bom demais, todo mundo quer O som do meu carro é filé, eu abro porta-malas e pego tudo que vier Cevete a gelada e mulher é bom demais, todo mundo quer O som do meu carro é filé, eu abro porta-malas e pego tudo que vier Balança, 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 isso é o que vai? Opa, opa, Anderson Oliveira Vamos balançar comigo nesse short que é bom demais A semana inteira saio pra balada, fico de bobeira de olho na muleirada Não marco bobeira na minha cantada, só pego gatinha, sou quem tá muleirada Eu pego uma, duas, três, se vacilar eu pego todas de uma vez Levo pro meu carro e raço pro motel, vou tirando seu óleo e me depois fazer o creio Cevete a gelada e mulher é bom demais, todo mundo quer O som do meu carro é filé, eu abro porta-malas e pego tudo que vier Cevete a gelada e mulher é bom demais, todo mundo quer O som do meu carro é filé, eu abro porta-malas e pego tudo que vier Cevete a louça, Anderson Oliveira Balança, balança, seu Anderson Oliveira Alô, Sandrinha, louco, talô, Jonas Sucesso, suigado, louco pra você Tamo junto, hein? Sucesso, paz! Sai, sai do meio Bora, 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 bora Ei, que esse salão tá bom, vem comigo O dia tá acabando e a noite chegando É fim de semana, eu quero é curtição Eu bebo uma, duas, três, bebo quatro, cinco, seis Quer beber comigo? Joga a mão mais uma vez Eu bebo uma, duas, três, bebo quatro, cinco, seis Quer curtir comigo? Joga a mão mais uma vez Então se você for, não fique só Então se você for Então se você for, não fique só Então se você for É uma loucura que pega fogo Tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura que pega fogo É uma loucura que pega fogo Tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura que pega fogo Eu bebo quatro, cinco, seis Quer curtir comigo? Joga a mão mais uma vez Eu bebo uma, duas, três, bebo quatro, cinco, seis Quer curtir comigo? Joga a mão mais uma vez E dança esse voo Não fique só E dança esse voo E dança esse voo Não fique só E dança esse voo Bora, bora, bora É uma loucura que pega fogo Tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura que pega fogo Tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso Eu tô que tô passando a mão Balança, balança, balança Sanderson, olha, me estourou, papai E mais sucesso, vem Olha a mobilagem turbinada do Anderson aí, ó Fica comigo Opa, opa Anderson, olha e vê Quando eu andava a pé Não pegava ninguém Comprei uma mobilete E agora me deu bem Aquela é econômica Anda quase sem Tô tirando onda Não devo pra ninguém Chego na balada Tô doido pra curtir Na minha mobilete Todo mundo quer subir Tomo uma cerveja Vem geladinha Pego minha mobilete E vou dar uma voltinha Vem piriguete Vem piriguete Vem dar uma voltinha Na minha mobilete Vem piriguete Vem piriguete Eu não pego patricinha Eu só pego piriguete Vem piriguete Vem piriguete Vem dar uma voltinha na minha pampilete Eu disse, vem piriguete, vem piriguete Eu não pego patricinha, eu só pego piriguete Sucesso, sucesso, balan Ensino um forró diferente, papai Isso é o que, velho? Anderson, Oliver Quando eu andava a pé, não pecava ninguém Comprei uma pampilete e agora me dão bem Ela é econômica, anda quase sem Tô tirando onda, não deu pra ninguém Chego na balada, rodinha pra curtir Na minha pampilete todo mundo quer subir Toma uma cerveja, vem geladinha Pego minha pampilete e vou dar uma voltinha Vem piriguete, vem piriguete Me dar uma voltinha na minha pampilete Eu disse, vem piriguete, vem piriguete Eu não pego patricinha, eu só pego piriguete Vem piriguete, vem piriguete Vem dar uma voltinha na minha pampilete Eu disse, vem piriguete, vem piriguete Eu não pego patricinha, eu só pego piriguete Só piriguete Só piriguete Ai, vamos sim, mó Mais sucesso, vem comigo assim, ó Você quer mais um homem comigo? Vai dançar agarrado, coladinho assim, ó Escuta aí Eu quero dançar, quero curtir Eu só no forró assim, bem coladinho Eu quero dançar, quero curtir Eu só no forró assim, bem coladinho É coladinho, 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 coladinho com você Eu quero sair, me divertir, pegar as catinhas, beber, cair Me levantando, bebendo de novo Eu tô na galera, no meio do povo Eu quero sair, me divertir Pegar as ganchinhas, beber, cair Me levantando, bebendo de novo Eu tô na galera, no meio do povo É coladinho, 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 coladinho Com você É coladinho, 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 coladinho com você É coladinho, 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 coladinho com você É coladinho, 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 coladinho Coladinho com você Colado com você, gatinhas Seu desnone vem comigo Balança, balança, balança Eu quero dançar, quero curtir Dançando forró assim bem coladinho Eu quero dançar, quero curtir Dançando forró assim bem coladinho É coladinho, coladinho, coladinho Eu quero sair, me divertir Pegar as cartinhas, beber e cair, me levantando, beber de novo, tô na galera, no meio do novo Eu quero sair, me divertir, pegar as cartinhas, beber e cair, me levantando, beber de novo, eu tô na galera, no meio do novo É coladinho, 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 coladinho com você É coladinho, 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 coladinho com você Ei, Tommy Shawn Dois pra lá, dois pra cá, sem parar, sem balança comigo, aí Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Pra mulherada não dá mole não Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Abra a cerveja e traz o paredão Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Pra mulherada não dá mole não Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Abra a cerveja e traz o paredão Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Pra mulherada não dá mole não Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Abra a cerveja e traz o paredão A noite inteira zoando sem parar Pode ter cerveja, pode me chamar Se tem mulher, eu vou passando o rosto Meu som olha pesado e o sistema é louco Pressão, eu vou botar pressão P É o paredão, eu vou botar pressão Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Pra mulherada não dá mole não Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão A noite inteira zoando sem parar Onde tem cerveja pode me chamar Se tem mulher eu vou passando rodo Meu som é da pesada e o sistema é louco Pressão Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Pra mulherada eu não dou mole não Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Abraça o beijo e traz o paredão Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Pra mulherada eu não dou mole não Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Traz o cerveja e abre o paredão Se Anderson Oliver vem comigo Oba, oba, Anderson Oliver Sucesso vem Pra galera do sol, tomo motivo, vem comigo assim ó Oba, oba, Anderson Oliver Dentro do meu carro só rola batidão Eu meto, sou pesado, é pra tremer no chão Sou automotivo, é a sensação Quem quiser curtir comigo tem que aguentar pressão Dentro do meu carro só rola batidão Eu meto, sou pesado, é pra tremer no chão Sou automotivo, é a sensação Quem quiser curtir comigo tem que aguentar pressão Meu carro é maneiro, você sou eu da pesada Eu gasto meu dinheiro, tô cerveja e mulherada Chego na balada, eu não quero saber Abro o porta-mala pra fazer o chão tremer Sou exagerado, não abro pra ninguém Quem gosta de som pesado, vem curtir meu som também Dentro do meu carro só rola batidão Eu meto, sou pesado, é pra tremer no chão Sou automotivo, é a sensação Quem quiser curtir comigo tem que aguentar pressão Dentro do meu carro só rola batidão Eu meto, sou pesado, é pra tremer no chão Sou automotivo, é a sensação Quem quiser curtir comigo tem que aguentar pressão Balança, balança aí Opa, opa, Anderson Oliver Dentro do meu carro só rola batidão Eu meto, sou pesado, é pra tremer no chão Sou automotivo, é a sensação Quem quiser curtir comigo tem que aguentar pressão Dentro do meu carro só rola batidão Eu meto, sou pesado, é pra tremer no chão Sou automotivo, é a sensação Quem quiser curtir comigo tem que aguentar pressão Meu carro é maneiro, você sou eu da pesada Eu gasto meu dinheiro, tô cerveja e mulherada Chego na balada, eu não quero saber Abre o porta-mala pra fazer, deixa eu tremer Sou exagerado, não abro pra ninguém Quem gosta de som pesado, vem curtir meu som também Dentro do meu carro só rola batidão Eu meto, sou pesado, é pra tremer no chão Sou automotivo, é a sensação Quem quiser curtir comigo tem que aguentar pressão Dentro do meu carro só rola batidão Eu meto, sou pesado, é pra tremer no chão Sou automotivo, é a sensação Quem quiser curtir comigo tem que aguentar pressão Balança, 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 é Aô, paixão Emanuela, Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para lhe confessar Eu me apaixonei Juro que tentei Me controlar Mas O amor Me pegou E eu vim lhe confessar Vim lhe confessar que sou escravo da paixão Estrela, cantário do amor Escravo da solidão A paixão aumenta a infusão Nos obstáculos e tristérios da situação Era tão linda, tão sincera A nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Emanuela Eu me apaixonei Juro que tentei Juro que tentei Me controlar Emanuela 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 Por isso estou aqui para lhe confessar Por isso estou aqui para lhe confessar Emanuela 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 O pau Emanuela O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje vou me encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separar Ela já desconfiava, que eu estava lhe enganando Repirou as minhas cores, minha roupa tava cheirando Pegou meu computador e acessou a internet Vasculhou meu notebook, o whatsapp e o facebook Descobriu as piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separar Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separar Ou vai ou racha nessa miséria Vamos embora São Desson Oliver vem comigo Ela já desconfiava Que eu estava lhe enganando Repirou as minhas cores Minha roupa tava cheirando Pegou meu computador Acessou a internet Pasculhou meu notebook No whatsapp e o facebook Descobriu as piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separar Dessa vez nós dois separar Dessa vez nós dois separar Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separados Bora balançar, balançar, balançar e dançar Eu acho que eu só volto amanhã de manhã assim, ó Tem mais sucesso, vem! Vem tomar uma comigo assim, ó Com as gatinhas solteiras, cadê, cadê? Assim, ó Vem! Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Bora bebê, bora bebê Assim, ó Olha o swing Você nunca gostou de mim Porque tinha o fusca velho rebaixado no 86 Me chamar pro shopping, mas eu tô afim Não tô doidinho Tá de caô, gastaram meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão de esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão de esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Alô gatinha, vem! Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Bora beber, que é matar de pista essa miséria Senhor! Bora, 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 bora Senhor! Você nunca gostou de mim Porque eu tinha um fusca velho rebaixado no 83 Me chamar pro shopping, mas eu tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão de esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão de esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Alô gatinha, vem comigo aí Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Me toma uma, me toma uma Sucesso! Oba, oba, Anderson Oliver Romance bom é só ficar, vem Foi só um lance Não quero namorar Não vem pegar no meu pé Romance bom é ficar Saí na madrugada Saí na madrugada Sem pedir, explica Pra onde estou indo Que horas vou voltar Comigo é assim, se quiser é madeira Namora a noite inteira Até o sol raia Comigo é assim, se quiser é madeira Com você é uma peceira Não quero namorar Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não espere romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Não espere romance Bora, 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 bora Bora, bora, bora Sucesso vem! Foi só um lance Foi só um lance Não quero namorar Não vem pegar no meu pé Romance bom é ficar Saí na madrugada Sem pedir, explica Pra onde estou indo Que horas vou voltar Comigo é assim, se quiser é madeira Namora a noite inteira Namora a noite inteira Até o sol raia Comigo é assim, se quiser é madeira Romance é uma bezeira Não venha me tocar Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não espere romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Não espere romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Não espere romance Não espere